Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés. Enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando, se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, fala, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos moedas de prata, o outro cinquenta. Como não tivessem com quem pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes o óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro. Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, teus pecados estão perdoados. Então os convidados começarão a pensar, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou. Vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para mim ser perdoado de todos os pecados, eu preciso conhecer bem a Jesus e viver a minha salvação. Ele que é a fonte de perdão para os nossos pecados. Por isso nós mergulhamos a nossa vida no evangelho de Jesus. É nele que encontramos essa redenção, esta graça para vivermos a nossa salvação e sermos perdoados de todos os nossos pecados. Nossa dívida com Deus é paga na cruz de Cristo. Então todo o pecado já está pago. Agora basta cada um de nós, cada um de nós, mergulhar a nossa vida em Jesus, querer viver o evangelho, arrependermos do nosso pecado e confessá-los. Simples. É uma riqueza maravilhosa, bem simples. E é preciso que eu aprenda a viver este evangelho a cada dia. Por isso Jesus está aqui nos ensinando a viver o evangelho. Aprendemos a viver como filhos de Deus. Viver o evangelho é aprendermos a viver nossa filiação em Deus. A cada dia, a cada instante, a cada momento nós colocamos em prática as palavras de Deus. Por isso, Ele vai abrindo nossos horizontes, nosso entendimento, nossa capacidade. Não importa. Cada um de nós somos gestados no mesmo amor de Deus. Por isso até ontem, a primeira leitura dizia, buscai os dons mais subrimes, mais preciosos. Mergulhar a sua vida. E o primeiro dom mais sublime, mais precioso, é o amor. Mostrava ontem a palavra de Deus na primeira Coríntios, que estava retratando, na primeira Coríntios 12, dizendo deste amor, o amor caridade, o amor ágape, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Que não é apenas um bronze, quitina e retina. Não. Nós não somos um bronze. Nós somos pessoas que aprendem a amar, por isso tudo que nós fazemos é por amor. Por amor a Deus. E aí vai dizer Jesus hoje, quem muito ama, muito perdoa. Então, se eu quero saber o tamanho do amor de Deus em mim, é o tamanho do perdão que eu dou aos outros. Se eu perdoo pouco, é porque eu amo pouco. É sinal que eu não tenho pouco Deus no coração, porque Deus é amor. O amor com que eu amo os outros vem de Deus. É a medida de Deus no meu coração. E aí você vai saber, por isso que você está dizendo, desta mulher, desta história. Porque é muito fácil criticar os outros. Simão, que era fariseu, que eram as pessoas mais exigentes com a lei, que fazia tudo para cumprir a lei de Deus. Só que quando Jesus entrou na casa dele, ele esqueceu da lei. Esqueceu de tudo. Esqueceu de lavar as mãos de Jesus, porque os judeus não comem sem lavar as mãos. Ele esqueceu. Entrou o convidado, porque era uma pessoa, e que ele desejava conhecê-lo, ele esqueceu da lei. Muitas vezes a gente passa por cima da lei, esquece, porque chega alguém em casa, a gente acaba esquecendo da lei. Os mandamentos de Deus para a nossa vida, às vezes no serviço, a gente esquece que nós somos de Deus, que nós somos da família de Deus, a gente esquece dos preceitos da lei, que tem que fazer. A gente acaba bolindo. Por quê? Porque nós não estamos sendo fiel. Quando a gente é infiel, se a gente não é fiel a Deus, a gente vai ser infiel em todos os outros sentidos. Aí eu vou ser infiel no meu trabalho, vou ser infiel ao casamento, vou ser infiel ao meu pai, à minha mãe, vou ser infiel à igreja. Por quê? Porque eu não sou fiel a Deus. Se eu não obedeço a Deus, eu vou obedecer a quem? Então começa a infidelidade. A infidelidade não começa só no casamento, com outro, não, porque eu não sou fiel a Deus. Se eu sou, aí já começa a fidelidade. Então, Simão era um homem que tinha um preceito da lei no coração, mas não estava vivendo. Às vezes também nós temos, nós sabemos de qual os mandamentos, mas a gente não vive, passa por cima. Nas horas que interessa, a gente vive. Para exigir dos outros, quando a pessoa peca, a gente aponta, está vendo? Simão ficou lá. Vendo Jesus para ver se ele ia pecar. para acusá-lo do pecado. Mas ele não estava vivendo. Aí Jesus vai dizendo, está vendo essa mulher? Olha, lavou os meus pés com a flágua. Enxugou com os cabelos. E ungiu com óleo. Era obrigação sua. Você não fez nada dos preceitos da lei. E aí ele ficou olhando o pecado da pecadora. Está vendo? Se ele soubesse que aquela mulher era pecadora, ele não tinha aceitado fazer isso. Mas aquela mulher estava lá porque ela estava, ela sabia que Jesus, quem era Jesus? E o que ela queria no coração? Era a salvação. Está vendo? Está aqui. Por isso Jesus vai dizer, os teus pecados estão perdoados e a tua fé te salvou. E o que ela estava buscando? A fé e a salvação. A graça de ser uma mulher nova. Ela viveu no pecado. Ela errou. Ela cometeu. Vai dizer que esta mulher aqui é Maria, a irmã de Lázaro. Que vivia, que era prostituta. Não está escrito aqui. Mas que era prostituta de leproso. Vão dizer que é a irmã de Lázaro, que é esta mulher, que muitas vezes Jesus foi na casa dela, e ela fugia. Muitas vezes a gente foge de Deus. Quantas vezes Maria fugia de Jesus. Ele chegava e ela saía pela outra porta. Ele chegava e ela saía pela outra porta. E esta passagem se dá cinco dias antes da morte de Jesus. Foi o último momento em que ela teve a oportunidade de encontrar com Jesus. E é assim que acontece conosco. Às vezes a nossa mãe nos convida para a igreja. Às vezes você é convidado para ir no grupo de oração, convidado para uma pastoral, convidado para ir na igreja, e vai afastando. E não vai. E vai pulando. E vai pulando. Vai negando a vontade de Deus. E Deus está batendo na porta. Bate na porta e a gente foge. Bate na porta e foge. É como Maria. E aquele dia decidiu fazer aquilo que estava no coração. Daqui ela ansiava também ser salva e experimentar o perdão dos pecados. Então, quem pode nos perdoar de todos os pecados é Jesus. É nele que nós vamos mergulhar a nossa vida. Esta é a graça que o Senhor está nos oferecendo a cada dia. Cada dia que eu tenho a oportunidade de estar na igreja, de mergulhar a minha vida aqui, porque quando nós viemos aqui é para nos mergulhar a nossa vida em Jesus. Para estar com Ele. Experimentar a riqueza. Banhar-se nele, no sangue redentor dEle. Sair daqui uma pessoa nova. Um homem ressuscitado, uma mulher nova, ressuscitada em Deus. Então, é a riqueza inesgotável que a gente tem na missa. Cada vez que eu vou à missa é para nascer de novo, para ser um homem novo, para ser uma mulher nova. Porque eu vou deixar as minhas misérias, os meus pecados. E no lugar das misérias, eu vou colocar as virtudes de Deus, as graças de Deus, as bênçãos de Deus, para sair daqui um homem forte, uma mulher forte, um homem novo, uma mulher nova, para espalhar esta riqueza para todo mundo. Por isso, nós estamos se lembrando André, Paulo e seus companheiros. Porque foi a experiência deles em Deus que levou a eles a mergulhar, até mesmo sabendo que poderia morrer, mas levar a salvação àqueles que querem ser salvos, que desejam, que não conhecem ainda a salvação. Por isso, eu, padre, que os padres estão aqui, largaram tudo, largou a casa, largou a família, para o quê? Para testemunhar Jesus. Para dizer, olha, nós deixamos tudo para dizer para você, a salvação está pronta, mas é preciso que você mergulhe nela, que você beba dessa fonte. Aqui na Canção Nova, temos 1.400 consagrados, mais ou menos. Todos que largaram a sua casa para dizer o quê? Para testemunhar o amor de Deus, para que você, vindo aqui, você entrasse nessa misericórdia. Para mergulhar a sua vida nesta graça, para que você saísse daqui já vivendo a salvação e não perdesse ela de vista. Todo esse santuário só existe para mergulhar você dentro da salvação de Cristo. Para dizer, olha, a misericórdia de Deus está pronta para você, é necessário que você mergulhe nela e saia daqui um homem novo, uma mulher nova. Então, essa riqueza que Deus quer fazer conosco. Por isso, Jesus estava mostrando essa necessidade, mostrando para aquele fariseu que mesmo que conheci a lei, às vezes, bula, nós vamos ter oportunidade de muitas vezes deixar de viver os mandamentos de Deus, mergulhar nas misérias, no pecado, nas fraquezas. Nós vamos ter oportunidade. Por quê? Porque a medida do amor de Deus no meu coração. Meu pai vai me amar do jeito que ele tem Deus no coração. Minha mãe vai me amar do jeito que tem Deus no coração. Você vai amar as pessoas do jeito que você tem Deus no coração. Você vai perdoar. Ai, já perdoei três vezes. Três gotinhas de amor só. Não fez nada. Falta só. Quantas vezes Jesus disse, se você disser que ama uma pessoa, nós temos que estar dispostos a perdoar quantas vezes? setenta, quatrocentos e noventa por dia. Alguém já amou assim? Você já amou perdoando quatrocentos e noventa vezes por dia? Ninguém de nós amou ainda. Nós estamos com gotinha de amor no coração. Nós somos miseráveis. Nós vivemos de miséria do amor. Nós estamos com gotinha de amor no coração e achamos que a gente já fez demais. Por isso nós sofremos. Porque nós não amamos ainda. nós amamos em gotas. Experimentamos algumas migalhas do amor. Então, Deus hoje nos trouxe aqui para a gente se fartar desse amor. Se banhar. Olha, não existe medida de amor mais do que essa. Quatrocentos e noventa vezes eu devo perdoar. Então, não fique olhando a miséria dos outros. Tenta consertar a sua. Jesus está fazendo uma crítica a Simão porque ele ficou olhando a miséria da mulher, do outro, de Jesus e não olhou a miséria dele que ele não estava cumprindo a lei nem fazendo aquilo que Deus pedia para ele. É muito fácil a gente apontar o defeito dos outros e não corrigir o nosso. A gente senta em cima do nosso defeito e aponta de todo mundo. Ainda fala bem assim. Esse eu não tenho, mas tem outros pior. não é fácil a gente apontar. Mas Jesus está dizendo não, quem ama não vai ficar apontando defeito. Jesus viu as virtudes daquela mulher. Viu as graças que ela estava fazendo. Viu a beleza da transeguração da vida dela que muitas vezes ela foi convidada e fugiu. Agora era o tempo oportuno. E talvez seja hoje o tempo oportuno para você também, para mim, para nós que estamos aqui. Talvez eu não sei amanhã que vai acontecer. Mas o tempo de Deus é hoje. A graça é hoje e Ele te convida a essa riqueza. Fecha teus olhos. Eu não sei qual é a medida do seu amor. Quantas vezes você consegue perdoar uma pessoa. Basta nos pedir para Deus alargar o nosso coração. Alargar o nosso sentimento. Colocar as graças dEle dentro de nós. Para que nós sejamos capazes ainda mais de perdoar. De amar mais. De dar mais. De criticar menos. De sermos mais solistos. Mais compassivo. Mais misericordioso. Mais cheio de graça. Mais benevolente. Mais cheio de paz. Mais cheio das virtudes de Deus. E acima de tudo este amor imensurável que o amor agapá que tudo suporta. Tudo crê e tudo espera. Nós te pedimos essa graça hoje para nós. Enche-nos com esta riqueza. Para que ao sairmos daqui nós tenhamos a força necessária para mudar todos os sentimentos negativos que talvez estavam dentro de nós e que precisa ser lavado ser libertado ser santificado. Nós pedimos esta riqueza para o nosso coração para a nossa alma que o Senhor revestir-nos desta força do alto nós sejamos transfigurados nesta imagem do Filho amado da Filha amada de Deus. É isso que nós precisamos ser e viver a cada dia da nossa vida. Obrigado Senhor por tudo isso. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play